No comecinho da noite dessa segunda-feira, a polícia militar aqui de Sorriso fez uma grande apreensão de entorpecentes. Cerca de 100 trouxinhas de substância, análoga à maconha, todas elas embaladas já para o comércio. Junto com essa droga, a polícia apreendeu dois rapazes, dois maiores de idade, e um deles um adolescente. A polícia recebeu uma denúncia de que no residencial Porto Alegre, em uma área de mata do residencial Porto Alegre, havia um tráfico de drogas intenso ali naquela região. Bom, diante dessas informações, então, a polícia militar foi até o local e no momento em que a viatura se aproximava ali dessa área de mata, dois rapazes, incluindo o menor, embrenharam dentro da mata, dificultando aí o trabalho da polícia militar, que precisou fazer muitas buscas aí durante a tarde dessa segunda-feira para conseguir, então, capturar esses dois rapazes. Quando eles foram capturados, eles disseram à polícia que a droga seria de um terceiro rapaz, que também foi detido pela polícia militar, o Matheus. A gente vai entender essa história direitinho agora, porque nós vamos conversar com o sargento Antônio Marcos, que foi quem comandou aí essa operação. Primeiramente, ocorreu uma denúncia de uma notícia crime, né, que estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes por um grupo de pessoas ao final da avenida Porto Alegre, no residencial Porto Alegre, um local de mata, que, segundo o denunciante, seria frequentado por diversas pessoas. Nesse momento, a guarnição do soldado Fernandes e do soldado Oésio, com o intento de localizar esses elementos, acabou deslocando para esse local e, quando eles chegavam, ainda foi possível visualizar que esses elementos estariam embalando alguma coisa e que parecia ser entorpecente. Então, esse grupo de pessoas acabou tentando pegar essa sacola, um deles acabou tentando pegar essa sacola, e, no entanto, não conseguiu, e acabaram embrenhando na mata, local que tem um córrego de difícil acesso. Nesse momento, a primeira guarnição acabou acionando as demais guarnições, então a gente acabou embrenhando nessa mata também, em busca desses elementos, e acabamos localizando duas pessoas, um menor e um acusado maior de idade. Eles já relataram e confessaram que estaria embalando um entorpecente para comercializar. E, durante uma conversa com os dois, o menor acabou relatando que esse entorpecente pertenceria à pessoa conhecida como Mateus, que é uma pessoa que reside próximo ao local ali. Então, a gente acabou indo nesse local e acabamos encontrando o acusado, e também escondido embaixo do guarda-roupa, embaixo de uma gaveta, mais uma quantidade de entorpecente.